Cabeção e DG contra Michel e Diego Moraes da Team Moraes From USA, pegou o Gilbert, conseguiu, Michel pegou O DG falou que o sonho dele é treinar com o Cabeção Olha Pegou, levantou, viva ali, chegou, olha aqui, chegava Olha, 9 e 8 o game, hein Se acabou, vamos Michel e Diego Moraes contra Cabeção e DG E Pachou, explodindo hoje aqui 9 e 8 o jogo, né? Não, você falou naquela hora Não, você falou 7 e 8, pô Não, meia 8 Então deixa lá Joga 9 e 8, tá? Caralho Enquanto isso, vamos cortar pra cá, pra 18 Valdeguinho Rod de fundo, pegou o Cabeção, o Gilbert Depois dessa aí, tá na hora de recolher as tropas, Raul Raulzinho aqui flutuando, valeu Tá correndo de mim Eita Isso aí seria um desafio, o quê? Um desafio dos fofinhos? Vou fazer melhor Acabei de comer 5 esfirras e quero o Raul agora Tu não comeu 6 esfirras não, comeu não Para, comeu não Comeu não, não tem perfil nenhum de quem comer 6 esfirras Vamos agora Podemos fazer Podemos fazer Você e Thiago Luz contra ele Sim Você e Thiago Luz contra ele quem? Tem que ver quem ele vai escolher, né? Olha o Gagão Olha que maravilha É, o Cabeção tá flutuando, o jogo tá 10 e 9, né? Meu Deus Aqui o Suricato tá postando uma pratinha aqui Mentira Botou uma Red 100 no Guarda-Sol Guarda-Sol maldito esse, hein? E hoje tem Mengão sem freio, hein? Olha Boa bola, Cabeção Bota mais peso Excelente bola Caralho, que bola do DG, hein, filho? Olha que levantado, irmão Que bola ali agora Que levantado, irmão Bateu frio agora, Raul Bateu frio agora, Raul Bateu frio Bala, 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 Bala Bala, Bala Tá quanto jogo? 10 já Caralho Caralho Bateu, Mariana Diagonal Tá mandando a leitura inteira Que isso, hein? Caralho, de mão, Cabeção Vai deixar levar? Vai chegar Raul gosta, Raul gosta Raul gosta Raul gosta A casa do Valtinho Diga, Vigarista Valtinho tá pra frente Tá grande Também é um daquele? É um daquele também que tá com Muito dinheiro Cara, Raul é cornetero Mais 200? Tá bom Fiquei doidão com esse bagulho Fimado aí, hein? Era o sonho do DG treinado Cabeção, tá? É, não é? É É o sonho do DG Falar Era Ter o Cabeção como treinador Ele falou pra gente Tá profetizando Eita Toma o que te mandaram, Raul Raul gosta Dessa resenha O Raul fica sapadinho Eita Vai virar Bora Bora, bora, bora Bora, bora Tá vendo o DG Oi Oi papai É, filho O clima ficou hostil Que isso, Dieguinho Dieguinho é o nome da fera Caralho Ainda que eu tô vendo essa música Aonde, mano? É Caraca Putz, aí você acaba comigo Valeu, valeu, valeu De novo Tamo junto, valeu 3 e 12 3 e 12 Sacou o Michel Boa bola, Dieguinho Aqui, Dieguinho Pra tirar 10, Dieguinho Pra tirar 10, Dieguinho Pra tirar Aqui, esqueceu Confirmar Laveu o DG Chegou o Michel Bora, Dieguinho Chegou o Dieguinho Moraes Michel 0800 Chamou a rece... Não, não Pegou a lavar o Gilbert Mais uma do Gilbert 13 a 13 Tem a marcação certinha Certinha a marcação Bora, bichão Perica, veio de moto Tá, bichão Se trepar, hein Eita Clima hostil Direto de Las Vegas 14 a 14 14 a 14, Xiaomi 14 a 14 Aquele clima hostil Que você tava sentindo falta Lá em Las Vegas A notícia não são boas Isso é o seguinte Quem ganhar Eu vou chamar aqui Pra dar a entrevista Ai meu Deus do céu Tá feito desafio Tá feito desafio Quem ganhar Vem pra entrevista É 14 a 14 14 a 14, filho Sacou o Xiaomi 0-1 da Baixada A gente pegou Levantou Lá vem O Gilme balançou Michel Levantou Toma o que te mandaram 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 O nome dessa bola O nome dessa bola Carinhosamente Ela é batizada de Toma o que te mandaram Fala comigo, Igor Toma o que te mandaram Esquece Raulzinho Uma loucura Que isso 15 e 14 Vou pegar a entrevista Com quem ganha esse jogo Glaucio Vai pegar com o Moraes Então O estrangulador O estrangulador Eita Eita Show 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 Nossa senhora Cabeção é uma bola Que não é comum Tá Hoje foi É a quinta Hoje É a quinta Hoje Fala, Gagal Hoje é a quinta Hoje Cabeção é uma raça bola Que não é comum Ele é raça bola Galera, não comprem Dá-lhe bola O Gagal O escroto O Michel Só entra no filho Acabou o jogo Com o Michel A gente tá atacando Michel Pra quem esquece Michel, irmão Tem que fazer A diagonal curtíssima Do Michel Olha o coach E vou te falar O sonho Do Dejeira Pra jogar Com o Gilberto Ser o treinador O Gilberto Falou que dois meses Treinando o DG Ele vira profissional Eita Climão 16, 14 Michel No serviço Pegou o Gilberto Levantou o DG Lavar o Gilberto Nossa Senhora Nossa Senhora Diagonal curtíssima Agora Vamos ver então Michel Valeu Michel Foi de novo Valeu Tá bom Foi de novo Foi de novo Foi de novo Foi de novo Valeu Obrigado Obrigado Tá no vídeo Aqui Desculpa O jogo Pra mim não foi Vocês resolvem Se eu tivesse que acusar Alguma coisa Seria o braço aberto Vai Vamos Vamos Vai Foi rede não Não Tá maluco Quer que eu puxe aqui Lá Lá Foi maluco Ai ai Falou que foi Cara Eu tenho que parar o vídeo Pra botar agora Claro que não É porque eu vou parar o vídeo Vou ter que parar o vídeo Raul gravou Raul gravou Raul gravou Olha a barriga dele batendo aqui Olha só Olha a barriga dele batendo Olha lá Tá quieto Tá cego Se eu parar aqui Olha isso aqui Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá a camisa Ei isso Eu não consegui ver Eu acompanhei o vídeo Pra mim se eu tivesse que fazer Alguma coisa com o outro hábito Eu faria pela outra Olha só o braço dele Olha só a barriga E a rede balançando Você viu Olha pra rede balançando A bola não tá batendo Tá vendo Olha a altura da bola Tá vendo A bola não bateu Sim Sim né Agora a rede balançando Tá vendo Olha isso ó Ó Calma Michel Eu não tô conseguindo ver a rede balançando também não Vai lá Vai lá de novo Vai lá de novo A rede balançando Não vi Vai lá de novo Amor Mas você viu Hã? Minha opinião é nula, não vai levar isso? Caralho, pulou o muro, pra mim não foi, é simples. Eu tô olhando é que pra mim não... Eu tô olhando é, pra mim não foi. Não vai levar! Cinco meses! A bola roubou! Não, e o... O Michel tá mostrando um vídeo ali, e o vídeo que ele tá mostrando também não mostra a rede mexendo. Eu falei, Michel, não tô vendo a rede mexer, não. É? Periquitão, você tá sendo contra o cabeção, você falou que... Correde! Correde! Periquito, por favor. Ô, Gilbert! Não, não, não é minha não, tem que pedir! Tem que ver! A minha que é lá, eu tô indo embora já. Obrigado! A minha tá trancada ali, ó. E, mano, eu vou fazer a enquete! Olha aí! 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 Pegou o Michel! Tá com sangue no olho! Vai passar de graça! Pegou o Gilbert! O DG levantou! Lá vai o Gilbert! Michel! Eita! 16,16! 16,16! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! 16,16! O Gagau tinha... O Gagau que é o árbitro de Elvar! Para com isso, porra! Hahahaha! Hahahaha! Caralho! Hahahaha! Hahahaha! Ah, cara, eu... Eu não vi! Não vou falar certo se você tá pra... Eu não vi! Não, não! Beleza! Minade, irmão, todos, pô! Joguei um... Joga de partilho de sete preto! Ele falou quase que eu não teco... Um teco preto! Um teco preto! Teco preto! Teco preto! Quase que eu teve o que agora, um? Teco preto! Falou teco preto! Teco preto! Hahahaha! Hahahaha! Eu também não, filho! 16,16! Lá vem... Diego Moraes! Vai chegar! O DG! Conseguiu! Pegou! Levantou o fim de diagonal, Raul! Ele levantou o braço! Lá vem o Diego Moraes! 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 Diego Moraes! Hahahaha! 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 Velho bruxa! Hahahaha! 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 17,16! E o Diego Moraes que é game, hein! Diego Moraes que é game, 17,16! 2ance-0! Face-9! Sentiu aquele clima hostil de perto agora... Sacou o balanceado! Hehehehe! 7, 1 Sacou balanceado Pegou o Gilbert Vai conseguir, vai conseguir Pegou o Dieguinho Acelerou pra 2 Michel levantou Lá vem o Dieguinho Lá vem o Dieguinho Pegou o DG Levantou o Gilbert Lá vai o DG Tentar pra salvar Tentar salvar Salvou a primeira 17, 17 Douglas Souza é o nome da fera Salva ali Agora Lembrando que o sonho dele Era jogar com o Gilbert Que é o coach Que falou que Quer ser profissional Em 2 anos Sendo treinado pelo Gilbert 17, 17 Lá vai o DG Autorizado 17 Uma combinação Pegou o Dieguinho Levantou Lá vem o Dieguinho Moraes Tava na leitura Pegou o DG Cabeção Vai atacar Porrada de fundo Pegou o DG Levantou Lá vem o Dieguinho Moraes Na piscininha Na piscininha Dieguinho Moraes É o nome da fera Aquele clima hostil Que a gente gosta De sempre Se isso não faz sentido A gente tá na praia Aquele clima hostil Sem ele Não faz sentido A gente tá na praia 1-0 Ou seja 18, 17 Xiaomi No serviço Michel e Diego Moraes Contra Cabeção E DG Levantou Lá vai o Gilbert 18, 18 Vira o pagode Climão Uma quarta-feira Despretenciosa Mas invadimos Tomamos de assalto O Ipaixão Raul Tomamos de assalto O Ipaixão Hoje Gilbert vai no serviço Tá na hora De acelerar pra dois Falou o Raul Raul falou Que tá na hora De acelerar pra dois Como disse O Raul Tá na hora De acelerar pra dois Ou seja O Dioginho pegando Pra primeira Pro Michel ir de segunda Vamos ver o que vai acontecer Cabeção no serviço Autorizado Se pegou Levantou Quer game O Dioginho Lá vai o Dioginho Moraes Ficou na rede Aquela Eita Vou cortar pro Raul Raul Final de tarde Fiz do jogo 1-0 As notícias não são boas Clima ficou feio Vamos focar lá No final Fica lá no final Fica lá no final Fica lá no final